No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Stan tentou ajudar sua família a enfrentar uma crise que ele mesmo havia criado sem perceber, e a cada nova ideia que ele tinha, a situação só piorava ainda mais. Chegando ao ponto de quase mandar toda a família ir de arrasta pra cima, tudo para provar que poderia salvá-los. Mas antes, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, para não perder os próximos resumos. O episódio se inicia com a cidade de Langlenfall sendo atingida por uma intensa tempestade. Com isso, o noticiário local alerta sobre o risco de inundação, já que o muro de proteção contra a invasão do mar não era suficientemente alto, solicitando assim a evacuação imediata de todos os moradores da cidade. Enquanto acontecia a tempestade, Stan estava concentrado em consertar sua luminária, o que deixava Francine irritada com sua aparente passividade. Ela pede ao marido para se apressar e deixar a cidade antes que o muro se rompa e o mar a invada. No entanto, Stan responde afirmando que apesar do caos lá fora, sua casa permaneceria intacta, pois ele havia reforçado toda a estrutura para suportar momentos de crise como aquele. Francine considera a ideia de Stan como uma grande maluquice, pois estando mais próximos do mar seriam provavelmente os primeiros a serem atingidos. No entanto, Stan pede a ela que confie nele, pois como o homem da casa, está apenas seguindo seus instintos para proteger a família. Enquanto isso, Hailey está mais preocupada com os animais do zoológico que foram deixados para trás. Jeff a tranquiliza explicando que os animais protegeriam uns aos outros, assim como fazem na mata. Com essa explicação, Hailey se sente mais tranquila e decide juntar-se a Jeff para ficar em Chapadões. Já o Roger estava no sótão com uma garota que ele apenas pretendia ficar e depois dispensar. No entanto, a garota estava muito apegada ao Roger, chegando a usar suas roupas. Enquanto isso, Steve havia encontrado a planta da casa, para usar ela em sua tarefa escolar. Você é elétrico a vaginas, Steve. Após todos se reunirem na sala, o bucle, vizinho dos Smiths, chega para informar a Stan que as estradas não eram mais transitáveis. Por sorte, ele possui um veículo anfíbio, capaz de se locomover tanto por terra quanto por água, e oferece-se para levar toda a família. No entanto, Stan recusa a ajuda, pois como chefe da família sente-se na obrigação de proteger sua família por conta própria. Francine começa a questionar Sten sobre como ele tem tanta certeza de que a família estará protegida. Sten reforça que lacrou toda a casa contra bombas, radiação ou até mesmo uma inundação. Diante disso, Roger decide sair da cidade com bucle e convida aqueles que desejam agir racionalmente a juntarem-se a ele. Enquanto isso, Sten pede para se unirem a ele aqueles que confiam nele como o único protetor da família. Francine e Steve decidem se juntar a Roger alegando falta de confiança em Sten, já que os seus planos frequentemente dão errado. Já a Hayley se une a Sten, e Jeff sem muita escolha, junta-se ao lado em que sua esposa está. Enquanto discutiam a falta de confiança em Sten, o muro se rompe e a água invade imediatamente a cidade, levando bucle e sua esposa, que estavam lá fora guardando a decisão da família Smith. Isso força toda a família a permanecer confinada em casa fazendo Sten acreditar que estava certo, pois segundo ele, se Francine tivesse ido no carro de bucle, provavelmente estariam mortos, e que agora ele protegeria todos. No entanto, enquanto Steve estudava a planta da casa, percebeu que Sten havia lacrado a drenagem, impedindo a passagem da água por baixo. Assim, chegou à conclusão que era apenas uma questão de tempo até que a casa fosse arrastada junto com a água, Sten descartou as preocupações de Steve, insistindo que a casa permaneceria no lugar, no entanto ao notar pela janela os vizinhos passando em seus telhados. Ele percebeu que era a casa dele que estava em movimento. Isso leva Francine a confirmar mais uma de suas teorias sobre Sten, pois suas ideias aparentemente boas sempre acabavam resultando em problemas, como selar a casa para impedir a entrada de água, e no final a casa será arrastada. Mas agora ela decide assumir o controle da situação, e opta por permanecer na parte de baixo, aguardando a ajuda, mas Sten discorda totalmente da esposa e decide ir para o sótão. Com isso o rei lhe acompanha o pai, levando Jeff com ela. No sótão, Sten decide lançar uma âncora na esperança de estabilizar a casa novamente. Francine considera o plano razoável, mas com o histórico de erros nos planos do Sten, ela implora para que ele não faça aquilo. No entanto, Sten não espera ela terminar de falar e lança a âncora fazendo a casa parar momentaneamente. Contudo, não demora muito para a força da água virar a casa, deixando ela de ponta cabeça. Com isso, Sten e os outros ficam presos no sótão, e Francine vai até lá e acaba salvando todos, exceto Klaus, que inexplicavelmente a família passou a odiar nesta temporada. Quando todos se preparam para voltar pelas cortinas, Jeff entra em pânico e tenta subir ao mesmo tempo que Steve, fazendo romper a única corda de escape. Diante disso, Sten propõe alagar o andar para que a água os faça flutuar até o andar de cima. Com isso, todos, inclusive Jeff, percebem a estupidez da ideia, mas a rei ainda estava confiante em seu pai, e assim decide seguir sua ideia de abrir a janela. Toda essa situação só piorava, deixando Sten deprimido e forçando a família a ir resgatar Hailey, encontrando inicialmente a ficante de Roger. Em seguida, localizam Hailey, que havia escapado do tubarão ao acertar seu olho com um cachimbo. Com isso, Francine corre para resgatá-la, e assim escapam por pouco do tubarão que quase as devora. Por sorte, eles escapam do quarto, mas o predador não facilita, pois as segue até a parte de cima da casa, acabando por devorar a planta que estava com Steve. Enquanto isso, Klaus encontra Sten deprimido por reconhecer que sua família estava certa em não confiar nele devido às decisões equivocadas. Com isso, o peixe tenta encorajar Sten a ajudar a família a se livrar do tubarão, argumentando que todos tomam decisões erradas. Mas isso é apenas uma questão de estatística, já que uma hora ou outra, ele acabaria tomando boas decisões, então só precisava continuar tentando. Movido por essas palavras, Sten toma a decisão de ir salvar sua família. Nesse momento, ele vê os animais do zoológico passando pela janela. Assim, decide pegar o urso para ajudar a enfrentar o tubarão alegando que os dois se matariam por serem inimigos naturais desde o começo dos tempos, mas os dois predadores começam a colaborar para que juntos pudessem devorar a família. Ao perceber isso, Sten tem outra ideia, que era usar os fios desencapados e colocá-los na água para eletrocutar os predadores. Ao perceber que o plano anterior deu errado, Sten decide tentar algo diferente, mas Jeff pede para ele parar, pois estava piorando as coisas, mas o Sten começa a socar o Jeff, falando que a situação estava sob controle. Isso deixa Francine irritada pedindo para o marido parar com suas ideias e seguir as instruções que ela ia passar, que era simplesmente sair de casa e pedir ajuda. Sten concorda com a esposa, mas decide tentar uma última vez, ele então pega sua lança para ferir o urso, para usar o sangue do animal como distração para o tubarão enquanto tentam escapar. Por sorte, Buckley reaparece e começa a lançar dardos tranquilizantes nos predadores que estavam causando caos, incluindo no principal causador, que era o Sten. No outro dia, Sten se desculpa com sua família, principalmente com Francine, admitindo que apenas queria provar que poderia ser um bom marido durante uma crise, mas falhou em sua tentativa. Francine responde que na maioria das vezes, não há crise, e quando a crise ocorrer, basta que ele saia da frente e procure ajuda, pois isso não diminuirá sua importância na família. Com isso, Sten decide sair da casa para avaliar os estragos causados pela tempestade e encontra Cleveland, Sten então fica assustado e aponta uma arma para ele, Cleveland reage da mesma forma, e nesse momento Peter aparece, apontando duas armas para ambos. E esse foi o vídeo de hoje, comente aí o que você achou desse episódio. E não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Escolha também um desses vídeos que vão aparecer aqui na sua tela para continuar assistindo a mais resumos de American Dead ou Family Guy. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. episódio, até lá.